Me chamo de vida, você me chama de amor Bandida, 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 música nova Bandida, 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 bandida mexe, 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 mexe Gente, inédita da chácara de talim. A suburbona merece coisas novas. E Santoro veio pra trazer isso. Ela me chama de amor. Obrigado, Marcos Ponteira. Ela me chama de amor. Eu chamo de vida. Se é pra enganar, chamo logo de vida. Ela me chama de amor. Eu me chamo de vida. Luiz Magadão. Bandida, bandida. Bandida, bandida. Ela é bandida. Ela é bandida. Vai, vai, vai. Bandida, 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 bandida. Para ali, para ali, para ali, vai. Bandida, 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 bandida. Ela é bandida, 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 bandida. Eu quero ouvir a voz de vocês, me chama de amor, me chama de amor Um, dois, um, dois, três Eu te chamo de vida, você me chama de amor, parado Te chamo de vida, vocês me chamam de amor, eu te chamo de vida Me chama de amor, só os solteiros, só os solteiros Bandida, 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 bandida Estadio, bandida, bandida Você me chama de amor, eu te chamo de vida Bandida, bandida, bandida Você é bandida, bandida, bandida Bandida, bandida Bandida, bandida, bandida